Como é que tá a sua participação no Dandor? Como é que você entrou nessa? Eu entrei nessa porque eu e a Kátia temos um amigo em comum, que é um violeiro, o Levi Ramiro. E o Levi Ramiro, eu toco com ele há muitos anos e a Kátia também. Então eu gravo nos discos dele e a Kátia também. A gente tinha músicas cantando juntas e a gente ainda não se conhecia pessoalmente. Fui assistir um show dela em São Paulo e daí ela já aproveitou e falou preciso falar com você sobre o Dandor, que eu também conhecia de nome, mas não conhecia muito. Você ouviu falar, você não chegou a prestigiar a ver? É, eu nunca tinha prestigiado, nunca tinha visto. Só sabia da fama do Dandor, mais por conta do Levi Ramiro, que sempre me dizia. Mas assim, por outras pessoas, acabava chegando a história do Dandor como um ventinho. Uma brisinha que soprava, assim, Dandor, Dandor. E eu não sabia de fato o que era. E aí, conversando com ela no show dela, ela falou, vamos conversar. Eu tava em São Paulo e a gente conversou. E ali eu entendi que tinha tudo a ver com o que eu acredito, com o que eu já vivo, com o que eu gostaria de viver mais profundamente. E como é que você articulou? Porque a gente, eu imagino que pegar um Dandor pronto é mais fácil, mas começa do zero. Como é que foi esse seu trabalho? Lá no espaço, então. O trabalho lá, bom, o chamamento a gente fez um auêzão, né? Dandor tá chegando, um projeto maravilhoso, tal, tal. Chamei bastante gente. Como lá já é um espaço que você é de outras ações culturais, a gente faz jardim cultural, sarau, tem um espaço de yoga, de eventos, o sonora, o ciclo de compositoras, de mulheres compositoras também aconteceu lá. Então, é um lugar que, assim, tem um público. Então, foi, eu não acho que foi difícil, não. Mas o Dandor tem todas as questões que a gente, inclusive, tá aqui pra discutir, né? Como ampliar, como melhorar, como implementar, como chamar mais gente. Os artistas têm onde ficar lá? Na minha casa. Entendi. Aí a alimentação, a pessoa conta, o translado deles. É, lá em casa, assim, eu tô trabalhando com uma equipe que é assim, eu tô de coordenação, só que o espaço, que é o espaço Gaia, que é uma chácara, tem um estúdio, tem um salão grande, tem uma área externa e tem minha casa. Tem um lugar... É seu? É, eu vivo com minha mãe, minha avó e meu padrasto. São algumas casas integradas, assim, entendeu? Então, tem ali um estúdio meu, tal. Então, quando eu recebo o artista, ali tem lugar de sobra pra ele ficar, não tem necessidade de levar ele pra um outro lugar, porque ele tem privacidade, tem um espaço pra ele. E a alimentação a gente faz ali mesmo. Até hoje, só eu que fui buscar o pessoal que chega na rodoviária e tal, mas eu tenho pessoas pra contar se eu precisar. Você conseguiu, então, com pouco tempo, montar a sua equipe? Não, eu consegui, assim, a Kátia falou, vamos fazer o Dando? Eu falei, amanhã, eu tenho tudo, porque, assim, tem muitos lugares que realmente tem muitos maiores desafios, porque você não tem aonde realizar, você não tem equipamento de som pra realizar, você não tem iluminação, você não tem ainda gente que se envolve, um técnico de som pra te ajudar, você não tem aonde hospedar, você não tem quem busca, quem traga, nem todo mundo tem carro, tem disponibilidade pra isso. Apesar da gente entender muito essa descentralização, e eu tô querendo arrumar uma equipe que todo mundo consiga trabalhar mais, de um jeito mais equilibrado, né? Um jeito que, dividindo tarefas, eu, pela minha condição mesmo de estar ali, eu tinha tudo. Eu tinha o espaço, uma luz simples, uma aparelhagem de som simples pra oferecer, e a hospedagem, a comida ali, eu posso buscar, então... Só que isso é uma coisa que a gente vem trabalhando pra não ficar na... Como fala? Centralizado mesmo, pra não ser o coordenador responsável por tudo, porque o coordenador também é um artista, ele vai precisar viajar, ele vai rodar e mora, ele não vai estar lá, né? E aí? Se eu não tô lá, então é bom que tenha uma equipe que já esteja acostumada com isso, que já divida essas tarefas. Eu tô pela primeira vez, o primeiro ano que acontece na minha cidade foi 2017. Então, estar aqui no Encontrão é a minha oportunidade de conhecer os artistas que estão envolvidos, os coordenadores de outros centros, e realmente me aprofundar em tudo isso que é o Dandô, né? Porque por mais que eu faça isso na minha cidade, é diferente você poder escutar como é a experiência do outro, e quais são os problemas que os outros estão enfrentando, pra ver o que... Como eu tenho muito pra aprender com isso, e de repente alguma facilidade que eu já tive em alguma coisa, que eu já desenvolvi naturalmente ali no meu polo, na minha cidade, eu posso também ajudar alguém que tá com alguma dificuldade, né? Então, essa troca é muito rica. Então, o que que eu vim fazer? Eu vim justamente pra contribuir e aprender. Pra aprimorar, né? Pra realizar isso cada vez com mais força. Você representa a Bauru. O que que você trouxe pra cá de problemas e que você vai levar pra lá solucionado? Uma coisa que tá sendo bem forte pra mim aqui, é uma informação que tá ecoando bastante, eu sei que eu vou levar isso como aprendizado, depois desse encontro, é a questão de envolver, de descobrir maneiras, novas maneiras de envolver a comunidade, que é Bauru. Então, de repente, levar o Dandô, passear por Bauru, fazer algumas intervenções ali na cidade, não apenas esperando que ele vá até o espaço, que ele já acontece, né? Que as pessoas cheguem no espaço, que ele tá ancorado em Bauru. Então, assim, é uma coisa que não tá pronta em mim, mas eu tô aprendendo muito com toda essa troca, que é como a gente faz a comunidade se envolver mais no projeto. Que é o meu maior interesse, que é o meu maior desafio. Entendi. E aqui, a gente tem discutido bastante isso, eu acho que eu já tô indo pra lá com uma outra cabeça. Bauru, vamos falar sobre sua carreira agora. Como é que você ingressou na música? Olha, eu comecei criança, eu tinha interesse, daí quando eu, na minha adolescência, quando eu fui escolher faculdade, eu comecei fazendo letras, fiquei em dúvida entre algumas, acabei ingressando em música. Então, a minha graduação eu fiz em música e instrumento, eu escolhi guitarra. E também uma época que eu entrei numa banda de rock'n'roll, mas um rock'n'roll, totalmente MPB rock'n'roll, assim. Na verdade, eu fui muito encantada, no momento de descoberta musical, eu fui muito encantada com os movimentos de contracultura. Então, com o tropicalismo, com bandas como Secos e Molhados, Os Mutantes, Casa das Máquinas, O Terço. Então, isso teve uma influência no começo da minha carreira. Até eu começar, eu participei de muitos grupos, muitas bandas, trilhei, assim, dentro da MPB, do folk até do rock, muitas histórias, até chegar nas minhas composições. Quando eu fui... Quando as minhas composições foram acontecendo mais naturalmente, elas tinham uma identidade muito mais ligada à música popular brasileira mesmo, que é uma linguagem que eu sei me expressar melhor e que eu sinto mais profundamente. Então, isso já tem alguns anos, porque... Eu não sei, assim, quando eu comecei profissionalmente, mas... Porque assim que eu entrei na faculdade de música, eu já tinha meus projetos viajando, fazendo Sesc, fazendo shows. Então, eu tinha 19 e eu estou com 35. Tenho que fazer a conta. E como é que você se mostra nas suas apresentações? Que tipo de instrumento que você utiliza? Como é que você organiza seu som? Eu, nesse formato, eu como canta-autora, como compositora, eu estou sempre com o meu violão. Eu toco violão de nylon e aço, umas seis cordas. Às vezes eu pego um violão 12 cordas, até arranho uma viola, mas, assim, principalmente violão. Violão nylon, violão aço. Como é que você se encontrou essa sua identidade com a identidade do Dandu? Bauru é uma cidade que tem mais ou menos 400 mil habitantes. Mas a minha história, assim, a história da minha família, é uma história muito ligada ao campo. Então, a música regional, a música caipira, a música de raiz, é uma coisa que fez muito parte da minha infância. E quando eu comecei a realizar um trabalho com o violeiro Levi Ramiro, que nem faz parte do circuito, mas é amigo de todo mundo, eu já tive um resgate, assim, já foi um resgate pra mim dessa coisa que tá na minha raiz, que é a música caipira, a música regional. Não é a música que eu faço, assim, se eu for falar o que eu faço, eu faço MPB. É muito amplo, assim, falar isso, mas tem uma pitada, tem uma coisa da música regional. Então, eu acho que... E aí eu escutei muito o Dércio Marques também, né? E muitos violeiros. Então, isso já era uma coisa familiar pra mim, já era uma coisa que eu me sentia em casa, sabe? E eu acho que é essa, é uma proposta do Dandô. E essa identidade, essa assinatura que o Dandô acaba tendo, eu não me vejo totalmente enquadrada, até porque eu acho que tá tão amplo que não tem exatamente um enquadramento, assim. Cada um tem uma peculiaridade, né? Dentro dessa música regional, dessa música brasileira. Mas eu me sinto muito contemplada, assim, pelo projeto, pela ideia, assim, pela assinatura do projeto, sabe? Eu acho que tem muito a ver comigo. Agora a gente vai pedir pra você cantar e tocar uma canção sua. Como chama essa música? Asa de Canção. É uma parceria minha com um poeta chamado João Evangelista Rodrigues. João Evangelista Rodrigues. Voa, leva, leva suave, me leva Leva, leva, leve asa de canção Voa, mesmo que a chuva caia Sopra, segue a emoção Veja, toda canção tem seiva Sangue, terra bruta Seja ela forte ou singela Seja ela forte ou singela O coração escuta Leva, leva, leva suave, me leva Leva, leva suave, me leva Leva, leva, leve asa de canção Voa, mesmo que a chuva caia Voa, mesmo que a chuva caia Vai, irá, segue a intuição Veja, toda canção tem seiva Sangue e terra bruta Seja ela forte ou singela O coração escuta